E a tarraxada, tá batendo o paredão Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente na primeira Passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É dessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É dessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Batinha o céu estourado Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É dessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É dessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça?